Olá, boa tarde, seja bem-vindo aqui na semana da Expo Música Eletrônica na DJ Band MC São Paulo. Eu sou Francisco Velasquez, professor aqui de Produção e Som Design e vou fazer mais um workshop para vocês hoje mostrando mais uma marca que para mim é uma marca que tem um benefício entre custo e qualidade muito alta e que às vezes a gente, pelo possível desconhecimento, deixa um pouco de lado porque falta, provavelmente, um pouco de informação ou às vezes simplesmente porque não conhecemos outras marcas que não estejam o dia inteiro pá 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 na cabeça. Samsung é uma marca que já tem muitos anos no mercado oferecendo sistemas wireless de microfone, microfones de alta qualidade para shows e para estúdio, caixas de som, mixer, monitor de estúdio e que faz não muito tempo, começou a entrar dentro do mundo da produção de música eletrônica com controladoras, teclados e tudo mais. Eu pessoalmente gosto muito dos produtos da Samsung, eles estão fabricados com uma qualidade ótima, eles funcionalmente são produtos muito evoluídos e eles incorporam desde aparelhos bem grandes, como por exemplo essa controladora aqui, esse grafite 49, um teclado de 49 teclas que também tem uma versão menor de 25 teclas e alta funcionalidade no sentido de que tem muitos controles, muita capacidade de modificar as funções desses controles e também tem uma gama, digamos, de produtos portátiles que eu acho também muito bacana para quem faz música, digamos, em qualquer lado, em qualquer lugar e incorpora um portátil, controladoras e aparelhos que acompanham ele em qualquer lugar, para isso eles tem o que chamam a série grafite, onde temos também esse grafite 49 e aqui a gente tem essa série grafite M32, aqui temos o MF8, que seria para um controle mais de faders, volumens e o que a gente realmente quiser incorporar dentro dessa controladora e uma controladora grafite MD13, onde temos a incorporação de pads, sobretudo para, obviamente, interpretação de baterias, porém a gente pode colocar também dentro dessa controladora as funções que a gente quiser. Essa marca de Samsung é distribuída também pela distribuidora Equipo, que é a mesma distribuidora que se encarga de distribuir a marca que presentei um pouquinho atrás, o Agman, ok? Então, beleza, vamos ver como é que esses produtos funcionam. Eu, mais uma vez, estou usando o Ableton Live e temos, o primeiro que vou mostrar para vocês é essa controladora aqui, grafite 49, 49 teclas, 9 faders, 8 knobs, 4 pads com 2 bancos, onde eu tenho realmente 8 pads, tudo de máxima qualidade, uma tela de uma boa definição e um bom tamanho para mim, ver tudo o que eu estou fazendo dentro do meu teclado. E eu vou mostrar para vocês como incorporar isso dentro do fluxo de trabalho, como sempre, do Ableton Live, nesse caso, porque eu trabalho com o Ableton Live. E vou mostrar para vocês um pouco as funcionalidades tão bacanas que tem tanto esse teclado, como as controladoras, digamos, de uso mais portátil, ok? Bom, eu esqueci de falar que também temos o Conspiracy, que é o novo controlador. Bom, não é tão novo, mas é um design bem novo de controlador assim, de pad, control, né, onde eu tenho, ao invés de normalmente, linhas de 4x4, tenho 5x5, né? Então, é um desenho bem novedoso, né? No sentido de que eu tenho 25 pads. Eu tenho 2, mais 4, 6 faders, 8 knobs, 8 botões e um touchpad, onde eu posso controlar CC de qualquer tipo, para controlar aqui delays, filtros, o que eu melhor entender. e ter ele sobre o controle de um touch, né? Que sempre é uma coisa muito expressiva, né? Eu vou mostrar em um minutinho para vocês como se usa. Ok. O primeiro que é importante saber, e provavelmente muitos de vocês não sabem, é que a marca Samsung já tem templates, esse teclado, por exemplo, dispõe de 30 memórias. E esse teclado, as primeiras 10 memórias, elas estão destinadas ao uso de programas como podem ser Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton, K-Work, Resume, Bitwig e todos os programas de DAWs de produção que hoje você tem no mercado. A particularidade desse teclado aqui é que ele usa um sistema ou um protocolo para controle do Ableton, por exemplo, e dos outros programas, através do que se chama o UI do Mac Control. O Mac Control é um protocolo das controladoras Mac E, de lógica, desarrollado para um tipo de controladoras específico e uma marca específica, mas é um protocolo de controle que outras marcas, como por exemplo Samsung, agregou para você poder ter controle de alguns software. Controle me referiu a transporte, controle das pistas, tudo diretamente automapeado, como se fosse uma superfície de controle, de fato é uma superfície de controle, só que não é, propriamente eu não vou achar aqui dentro da minha lista Samsung Graffiti 49, o que eu vou ter que ativar é o protocolo Mac Control. Aqui eu vou ativar, obviamente, Samsung Graffiti 49 como entrada e saída e já diretamente eu tenho aqui o controle através dessa controladora, no momento que, claro, eu configurei ele. como se fosse qualquer superfície de controle que vocês já conhecem de outras marcas que já tem uma superfície de controle dedicada para o Ableton. eu vou ir desativando uma por uma todas essas que tenho aqui, porque tenho 65 aqui e vou ir desativando e ativando, que será mais fácil para a gente ir vendo uma por uma. Ok, eu vou começar a explicar as funções que tem esse teclado. Esse teclado dispõe de 30 memórias onde eu posso controlar o Ableton da forma que eu estou trabalhando, por exemplo, agora com o controle das minhas pistas, controle dos volumes das minhas pistas, eu posso trabalhar esses pads para trabalhar as baterias, 49 treclas, 8 knobs que eu posso controlar qualquer aspecto do programa. Eu vou reiniciar isso daqui, um minutinho, só um minutinho, coisa do direto, você tem que reiniciar, iniciar isso, uma coisa que vocês vão estar sofrendo o dia inteiro na hora de trabalhar. Então, como eu estava dizendo no início, para não perder o raciocínio, essas controladoras da Samsung, a diferença do que pode parecer, porque eu posso entrar aqui e não ver a superfície de controle dele e não ver a superfície de controle dele, eu posso ativar o controle do Ableton através desse controle do Mac Control. Então, isso é uma coisa muito importante que provavelmente você não sabe e é uma barreira grande na hora de comprar algumas controladoras, porque eu posso me dar de cara com outra marca e falar, porra, mas eu vou comprar essa porque ela já tem um script para o Ableton. Então, essas daqui da Samsung também tem um script para o Ableton, só que você precisa saber que se ativa através do Mac Control, ok? Uma vez que eu já tenho ativado esse Mac Control e a superfície de controle, eu tenho, como você vê, um controle dos volumes, eu tenho um controle dos solos e os mutes de cada pista, ou seja, eu tenho um controle de tudo que eu estiver fazendo dentro do meu Ableton, sem a necessidade de estar mapeando nada. Eu vou tirar essas pistas daqui, por exemplo, e vou carregar outras, e você vai ver que diretamente, tudo o que eu carregar, se eu carregar algum instrumento do Ableton, por exemplo, nessa pista 3, se eu carregar outro instrumento do Ableton na pista 4, diretamente eu já tenho controle total desse Ableton, ok? Ou seja, é uma controladora de 49 teclas que tem sim um script para o Ableton Live e para todos os programas dentro dos primeiros 10 presets. Outra coisa bem legal que ela tem, a parte do que eu falei antes da construção, da qualidade que ela tem nos materiais que ela está criada, ela tem uns pads bem legais para fazer baterias, a parte de ser um teclado que eu posso colocar as notas para controlar meus instrumentos, obviamente porque um teclado isso é previsível, eu tenho 8 pads de alta qualidade, sensíveis à velocidade, onde tenho dois bancos, ok? Ou seja, que no final das contas tenho 4 mais 4, 8. Isso é uma coisa bem legal na hora de entender. Outra coisa que eu tenho é uma página de edição, setup, onde eu posso, de uma forma muito fácil, configurar praticamente o teclado na totalidade. Eu posso, por exemplo, não querer usar notas dentro desses pads, então eu entro aqui, escolho pad e através dessa configuração, eu posso determinar o uso desse pad, se eu quero usar program change, o CC, o nota, ou qualquer tipo de função, qualquer tipo de envio MIDI que eu possa querer ter no meu dedo para o disparo de ventos, como pode ser mudar o preset do sintetizador que estou usando, ou por exemplo, mudar o banco de sonidos, ou por exemplo, usar CCs para ativar ou desativar efeitos, ou qualquer tipo de coisa que eu possa querer imaginar, ter na ponta do meu dedo que não seja especificamente tocar baterias. Então, é uma controladora muito versátil porque tenho meus 8 knobs para controle, por exemplo, dos efeitos que eu possa estar usando, ou por exemplo, dos parâmetros do sintetizador que eu possa estar usando. Eu posso, por exemplo, aqui nesse instrumento que eu estou usando, configurá-lo através dessa janela de configuração, colocar os parâmetros que eu queira ter no meu dedo e simplesmente mapeando na controladora, eu já vou ter o controle de todos esses parâmetros para poder controlar o sintetizador de uma forma muito mais dinâmica, ok? Eu posso estar usando esse sintetizador e ter aqui o meu filtro, a ressonância, o envio do envelope, o próprio envelope de filtro, posso colocar o envelope de volumes, posso colocar aqui a ativação e desativação dos parâmetros que eu queira. Ou seja, com uma controladora desse tipo, eu posso ter controle praticamente tanto do programa em si do Ableton, através desse template, como de todos e cada um dos parâmetros do sintetizador, dos efeitos e de tudo que eu estivesse usando. Ou seja, o Graffiti 49 é uma controladora muito versátil, muito boa, uma construção maravilhosa, uma controladora de altíssima qualidade e por um preço não tão elevado como outras marcas que a gente conhece. Então, Samsung desarrolla produtos com um benefício muito alto entre custo e desempenho. Ok, esse seria, claro que essa controladora é muito mais complexa em termos de edição, zonas, eu posso dividir várias zonas para ter, por exemplo, vários timbres em cada zona do teclado. Essa controladora é muito mais versátil do que eu estou falando aqui só em 10 minutinhos, mas dá para ter uma ideia de que é uma controladora muito versátil por um custo-benefício muito alto. Depois, a gente tem a linha de produtos, digamos, portátil, né? Um dos produtos que eu mais gosto realmente da marca Samsung é essa controladora da Conspiracy. Conspiracy consiste em uma controladora também de 19 memórias, onde eu posso, eu vou ativar essa Conspiracy aqui, o Input Remote, porque eu quero controlar tanto a pista como os controles MIDI remoto do programa, então eu preciso ativar nessa aba MIDI essa controladora. Conspiracy consiste em 25 pads, 6 faders, com uma distribuição um pouco especial, né? Porque, na verdade, que não é uma distribuição tão comum como outras Snack de 8 ou 4 e 4. Essa daqui é diferente, é muito mais criativa, né? Posso imaginar, eu uso muito, por exemplo, esse Conspiracy para Tractor, né? Onde eu tenho aqui, canal 1, canal 2, e aqui posso ter, por exemplo, filtros ou efeitos, ou se toco com 4 decks, eu posso colocar o deck 1, deck 2, os volumes com os filtros também, aqui o volume é master, pré-escuta, enfim, é uma controladora com uma distribuição simplesmente mais novedosa. Altíssima qualidade, super transportável, uns pads, onde eu posso determinar também o funcionamento deles para notas, CC, câmeras de programa, qualquer coisa que eu esteja fazendo. Aqui, por exemplo, aqui eu já tenho ela diretamente configurada para controlar minhas baterias. Ela dispõe, como eu disse antes de uma página aqui, onde eu posso escolher o preset, tem essa 19 presets, aí eu posso, por exemplo, agora eu estou no preset do Ableton, aqui tem o preset do Tractor, aqui tem o AT, o preset número 20, tem 20 presets de usuário que eu posso mapear no meu gosto. E o que significa isso de preset, se você não está entendendo isso muito bem? Significa que, dentro de uma própria controladora, eu tenho 20 opções de uso completamente diferentes. Eu, agora, no preset 1 do Ableton, eu tenho aqui configurada as notas desde o C2 até o CX, para controlar os meus golpes de bateria que eu tenho dentro desse drone rack. Se eu, por exemplo, quiser usar essa controladora para controlar instrumentos, eu posso criar perfeitamente aqui dentro de um template, dentro de um preset, posso carregar o preset 3, e aqui dentro desse preset, posso colocar, por exemplo, uma escala maior, uma escala menor, dentro desse space, ou eu posso ter alguns efeitos específicos nesses oito knobs, on, off, de alguns parâmetros que eu queira estar usando, por exemplo, se eu estou usando conspiração ao vivo, eu posso ter aqui, por exemplo, apagar e desligar, por exemplo, delays, filtros, reverbs, algum tipo de efeitos que eu já tenha pré-mapeado no meu live, enfim, é uma controladora que é super inspiradora, ela tem umas possibilidades criativas muito altas, 20 memórias, não é comum achar dentro de uma controladora, sobretudo de uma controladora que não é muito cara, ok? A forma de você editar é super simples, eu tenho uma página de edição, simplesmente escolho o pad, o botão, o fader que eu quero escolher, entro dentro dele e escolho o canal MIDI, se ele vai reproduzir CC, nota, enfim, se você tem um mínimo de conhecimento de protocolo e linguagem MIDI e sabe o que é um câmbio de controle, um câmbio de programa, o que é uma mensagem de nota e tudo mais, você pode sacar um benefício altíssimo de uma controladora desse tipo. Outra coisa que falei antes é esse tipo de controlador touch, eu vou carregar por exemplo aqui, dentro desse sintetizador que eu carreguei aqui, eu vou carregar um efeito, não sei, por exemplo, um filtro, que pode ser uma coisa que se beneficie muito desse tipo de comportamento touch, eu vou mapear a frequência e a ressonância dentro desse touch. Assim que, eu vou estar tocando e vou ter a frequência e a ressonância no touch. Esse tipo de touch é incrível e se realmente fazemos uso dessas 20 memórias que eu estou falando, que essa máquina dispõe, eu posso ter 20 configurações diferentes, ou quer dizer, 20 coisas, 20 parâmetros já em um controle táctil com um dedo, simplesmente mudando aqui o preset, onde eu estou. 2, 3, 4, aqui posso ter um filtro, um delay, um reverb, o que queira que for dentro de um comportamento touch. Isso também é uma coisa super legal, super carismática, na hora de fazer automação ou na hora de, por exemplo, eu estar tocando e aplicar filtros ou coisas assim, é realmente realmente criativo e realmente dinâmico. Então, o Conspiracy é uma controladora que para mim é super criativa, é uma configuração completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, então, vale a pena ter, às vezes, uma controladora, um aparelho que saia um pouco do que é o convencional para colocar nele algumas funções do meu programa ou do meu setup, se estou tocando, se estou fazendo DJ ou o que queira que for, que fude um pouco do que é convencional. Então, eu acho muito legal, uma construção muito bacana e um preço super competitivo. Depois, a gente tem, eu vou tirar essa daqui agora, seguindo essa linha de produtos, digamos, portátil, a gente tem essa gama de grafite MF8 para faders e AMD 13. Esse combo aqui, como vocês imaginam, com um portátil, é fantástico porque eu tenho o controle, posso ter perfeitamente o controle dos meus volumes, dos meus panorâmica estéreo, por exemplo. aqui posso ter o crossfader do Ableton, se eu estou trabalhando com o Ableton, por exemplo, eu vou ativar, como sempre, essa controladora aqui, que é a MF8, para ter controle remoto dela. Ok. Beleza. sendo que agora eu vou mapear de novo, por exemplo, os volumes e vou passá-lo para esses faders aqui, para que a gente tenha uma ideia de como é que essa controladora pode trabalhar dentro do Ableton. Ok. Agora tenho meus volumes aqui, com uma controladora super qualidade, tenho um recorrido super bem marcado, uma controladora com uma textura muito legal, com um tacto muito legal na hora de aplicar knobs. O recorrido daqui é muito gostoso. É uma controladora que tem uma, um feeling muito legal. Eu já usei muitas controladoras para tocar, para trabalhar o Ableton, para automatizar. Essa daqui realmente ela oferece um tacto realmente muito bom. Aqui, por exemplo, eu posso ter o controle dos meus volumes, posso ter o controle da panorâmica estéreo, tenho todo o controle se eu quiser de, na hora de, por exemplo, ter aqui o transporte, que eu vou apagar todos esses que já fiz e colocar o transporte, por exemplo, aqui. A gravação, por exemplo, vou apagar que eu já fiz antes, tenho a gravação aqui. Enfim, com essa controladora, a MF8, eu posso ter todo o controle do Ableton com transporte, stop, play, mover-me para a esquerda e para a direita dentro do meu arranjo, com esses dois botões aqui, controle dos hack, mute, volume, panorâmica estéreo, tudo que eu quero ter com essa controladora, a nível de pistas, e aqui, usar ela para a interpretação. Como vocês veem, ela também tem uma configuração diferente ao que são as controladoras de pads, porque ela não tem uma fileira de oito pads. O que ela tem é uma configuração de teclado mesmo, como se fosse essa configuração de teclado. Do, do sustenido, ré, re sustenido, mi, fá, enfim, eu posso usar ela ou bem para baterias, com esse roll daqui, ou bem para tocar. escalas, maior, menor, ou seja, muito legal. A parte disso, essas controladoras disponem de uma página de preset. Não tenho só um preset, eu tenho vários presets, ou seja, no preset 1, eu posso estar usando essa página que acabei de mostrar para vocês para controlar os volumes, a panorâmica estéreo do programa. No preset 2, eu posso estar usando, por exemplo, efeitos que eu tenho aqui, ou parâmetros do incidente que eu esteja usando, o que queira que for, a ter em 5 presets diferentes. E nessa controladora, também. Tenho vários programas, eu vou ligar essa aqui, e a gente vai ver que essa daqui, também, vou ligar ela aqui, errou um segundinho, MD-13, Eu estou ligando e desligando para que vocês vejam o rápido que é ligar e desligar um aparelho desse aqui. Não precisa de driver, não precisa de nada. Eu simplesmente chego, carrego, e já estou controlando o programa. eu posso simplesmente levar na minha mochila, chego, saco ela, coloco do lado do meu portátil, ligo, e não preciso fazer mais nada. Simplesmente configurar dentro do Everton com as entradas para que ela controle as pistas e controle o controle remoto, e acabou. essa daqui é uma controladora, como disse antes, muito mais focada para o que eu controle das minhas baterias ou dos meus instrumentos, se eu quero, por exemplo, controlar um sintetizador como esse que tinha carregado aqui, né? Ok? E aí tem os sostenidos também, então posso tocar tanto cromaticamente como algumas escadas, porque eu dispõe de todas as notas em uma configuração básica e visualmente como se fosse um teclado com as notas brancas e pretas, ok? Além disso, ela dispõe de seis knobs que eu posso destinar o que eu quiser também, posso mapeá-lo para que eu melhor entendesse, filtros, delays, controle do sintetizador, o que eu melhor entender. E essa controladora tem uma particularidade também muito importante e é que ela converte os pads em vez de notas em CC. O que significa CC? O que eu acabei de falar antes, câmbio de controle. Eu posso ter aqui ativação e desativação de efeitos, enfim, mover o Ableton para cima e para baixo. Com essas duas controladoras, eu tenho um controle total do Ableton. Se eu fosse, por exemplo, migrar para um tractor, que é uma superfície que todo mundo usa para tocar, tractor, cerato, qualquer programa de DJing, eu poderia colocar aqui, por exemplo, os volumes dos quatro decks com a panorâmica, aqui poderia colocar um C efeitos, aqui poderia colocar stop, play, ou pitch band, enfim, são controladoras que estão pensadas para produzir e para tocar. Baixo custo, altíssima qualidade de construção e para mim, são produtos super novidosos que eu realmente acho fantástico para quem quer estar produzindo no estúdio com produtos de muita qualidade ou sobretudo com produtos que são realmente transportáveis. Isso daqui, mochila, cabo, realmente pequeno, que é uma coisa super transportável e vai com você a qualquer lugar. então assim, Samsung é uma marca, na minha opinião, que oferece produtos que são de muita qualidade com uma fabricação muito bem feita e com um tacto muito bom para quem realmente precisa de qualidade na hora de, por exemplo, tocar ou estar no estúdio e ter um controle realmente alto do que você está fazendo controladoras bem sólidas, bem feitas, nada de plástico, alumínio, metal em toda a gama de produtos deles e a um custo mais do que raçoável. Então é uma marca que eu convido vocês para ficar de olho, é uma marca que eu pessoalmente gosto muito, a gente tem a sorte de vender ela aqui na escola, toda a linha de produtos da Samsung é vendida aqui na escola. Então é isso, mas uma marca que está aí, que é muito importante e que a gente às vezes fica um pouquinho longe delas, às vezes simplesmente porque não temos o conhecimento ou achamos que não oferece tudo o que as outras marcas oferecem, mas realmente sim oferecem. Ok? Obrigado aí por estar aí assistindo, espero que toda essa informação que a gente passa por vocês ajude, sobretudo para conhecer novos produtos, novas opções e, enfim, aqui na banca estamos sempre para levar essa informação para vocês, para ajudar. Eu sou Francisco Velázquez e para mim é um prazer sempre estar por aqui. e aí eu sou Francisco